No Brasil existem muitas cidades que se destacam nas festas juninas e por mais que muita gente acredite que é apenas no Nordeste que acontecem essas festas, saiba que isso não é verdade, pois existem muitas cidades fora da região Nordeste que também tem festas sensacionais. Então continue comigo e veja as 10 cidades com as maiores festas juninas do Brasil. Em décimo lugar temos Corumbá. Pouca gente sabe, mas nessa cidade localizada no estado do Mato Grosso, acontece uma das mais tradicionais festas de São João do Brasil. Corumbá possui um pouco mais de 94 mil habitantes e recebe muitos turistas nessa época para curtir o tradicional arraial do banho de São João. Afinal, essa é uma festa de longa tradição e além de eventos como música, comidas e muitos fogos, ainda acontece o tradicional banho, onde as pessoas se reúnem nas margens do rio Paraguai para banhar a imagem de São João e também para tomar banho nas águas geladas. Em nono lugar, Itumbiara. Você sabia que essa é a cidade onde acontece a festa junina mais tradicional do estado de Goiás? Itumbiara conta com 113 mil habitantes e fica a 209 quilômetros da capital goiânia. Por lá, as festas iniciam no fim de junho e vão até o início de julho. São muitos shows, barracas de comidas típicas e diversão para toda a família. Em oitavo lugar, Capela. Essa é uma cidade no estado de Segipe que comemora o São Pedro. Portanto, as festas iniciam no fim de junho e vão até os primeiros dias de julho. A cidade conta com pouco mais de 31 mil habitantes e recebe muita gente para curtir as festas juninas. Afinal, o evento conta com várias atrações musicais, acontecem várias missas, tem barracas com comidas típicas e a tradicional festa do mastro, que é uma comemoração de origem europeia. Em sétimo lugar, Estância. Essa é mais uma das cidades interessantes para curtir as festas juninas. Estância tem um detalhe especial. Ela é muito popular no quesito pirotecnia. Afinal, por lá acontecem os tradicionais guerras de espadas e busca a pé. Outra atração que chama a atenção na festa é o Barco de Fogo de Estância, que é reconhecido como patrimônio imaterial do estado de Segipe. Estância conta com 64 mil habitantes e os festas juninos têm duração de 30 dias na cidade, contando com vários cantores regionais e nacionais, além de barraquinhas e muita animação para o povo curtir. Em sexto lugar, Salvador. A capital da Bahia, com seus 2 milhões e 600 mil habitantes, é um lugar interessante para quem deseja curtir as festas juninas em uma grande cidade. Afinal, as festas por lá não deixam nada a desejar. Somente esse ano serão 25 dias de festas em celebração a Santo Antônio e São João. O evento acontece no Centro Histórico e conta com várias atrações musicais, exibições de quadrilhas e vendas de comidas típicas. A expectativa é de receber 400 mil pessoas. Em quinto lugar, temos Aracaju. A capital do estado de Segipe conta com mais de 605 mil habitantes, porém, apesar disso, é um lugar extremamente acolhedor e com um clima de interior. Principalmente no mês de junho, quando acontecem muitas festas juninas nos bairros e também acontece o tradicional forró caju, que é a principal festa junina da cidade. Por lá passam grandes artistas regionais e nacionais, sempre levando muito forró e mantendo viva a tradição das festas juninas do Nordeste. Em quarto lugar, São Luís. Na capital do Maranhão, também acontece uma das mais tradicionais festas juninas do país. Eu estou falando do Bumba Meu Boi, que é uma festividade que tem uma importância cultural significativa, não só em São Luís, mas em todo o interior do estado. Essa é uma manifestação folclórica do Maranhão, que combina elementos indígenas, africanos e europeus. A festa é tão popular que atrai turistas de vários estados do Brasil durante o mês de junho. Em terceiro lugar, Mossoró. Essa é uma cidade com 264 mil habitantes no estado do Rio Grande do Norte. Mas suas festas juninas são tão grandes que somente nesse período a cidade recebe cerca de um milhão de turistas para curtir os festejos. Justamente por isso, ela aparece na terceira posição entre as maiores festas desse tipo. Durante o mês de junho, a cidade passa a ser reconhecida como Mossoró Cidade Junina. E por lá, acontecem quadrilhas juninas, o circo do forró, apresentações, espetáculos de teatro, festivais de humor, muitos shows de cantores regionais e nacionais, além de barracas de comidas típicas e muito mais. Em segundo lugar, Caruaru. Essa é a cidade onde acontece uma das maiores festas de São João do Brasil. E o evento é tão popular que inicia no mês de abril e vai até o mês de julho, contando assim com mais de 350 atrações, quadrilhas juninas, muitas opções de comidas típicas e diversão para todo mundo. Caruaru conta com 378 mil habitantes, porém, somente no período de festas juninas, ela recebe mais de 1 milhão e 500 mil visitantes para curtir o evento. Portanto, é um dos lugares mais incríveis do Brasil para quem gosta de festa junina. E em primeiro lugar, Campina Grande. Conhecida como o maior São João do mundo, a cidade de Campina Grande, localizada no Agreste, da Paraíba, é onde realiza a maior festa junina do Brasil. Ela conta com 418 mil habitantes, porém, durante os 30 dias de festas, a cidade recebe cerca de 2 milhões de visitantes. Além de muito forró, comidas típicas, apresentações de quadrilhas e diversão para toda a família, Campina Grande vem se superando a cada ano. Tanto que é de lá também que vem o título da maior quadrilha junina do Brasil, com recorde de 1.049 pares de dançarinos. Portanto, se você tiver a oportunidade de ir até Campina Grande, pode ter certeza que vai se divertir muito durante as festas juninas. E aí, você já conhece alguma dessas cidades que eu citei no vídeo de hoje? Conhece algum outro lugar no Brasil que também tem festas juninas muito boas? Bom, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Agora eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!